O zagueiro Hernando tem contrato com o Goiás até dezembro deste ano. Ele tentou sair no mês passado, chegou a se despedir após o jogo contra o Vitória, mas o acerto entre Internacional e Goiás não aconteceu. Informações dão conta de que Hernando já tem um pré-contrato assinado com o Clube Gaúcho. Com isto, o duelo deste domingo pode ter um gostinho especial. Vou querer mostrar para o meu torcedor, para o torcedor do Goiás, vou querer mostrar o meu valor que eu tenho aqui no clube, vou dividir bola, vou marcar, se precisar de tirar gol, vou tirar, vou fazer o máximo para o Goiás sair com os três pontos. Acho que independente se o Inter está interessado ou não, estou disputando este campeonato pelo Goiás. O Verdão vem de Vitória fora de casa diante da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem o Internacional pela frente. Se vencer, as coisas tendem a melhorar, já que na sequência serão dois jogos seguidos no estádio Serra Dourada. Eu sou do princípio de jogo a jogo. Se a gente conseguir uma vitória contra o Inter, vai inflamar muito, porque a gente vai conseguir seis pontos fora de casa e com dois jogos em casa depois, contra grandes adversários, que na teoria a gente faz sempre grandes jogos aqui no Serra Dourada. Nos jogos que o Goiás saiu na frente do placar, o time acabou permitindo a reação do adversário e geralmente sofre muita pressão. Para o zagueiro Hernando, é normal esta situação. Na maioria dos jogos acontece isso. Quando você faz um gol, principalmente quando esse gol é o primeiro que você consegue fazer um a zero, você vai procurar marcar melhor ali e aproveitar as chances contra-ataques. Infelizmente, quando a gente saiu na frente nos resultados, a gente não conseguiu fazer o 2 a 0 que nos contra-ataques podia matar o jogo. Então, vamos lá.